É assim que ficou o 21 com a no escuraça Olha o que ela faz quando passa das 7 Te encontrei numa noite no strip club Vamos cair quando é de amanhã Vamos acelerar, baby Vamos de revoada, chora Seu olho é claro como cristal Ela no banco do carona, segurando no bala Eu não chego no Rio há mais de um mês, não Se é pra isso eu tô de volta, lady Se a bandida é lá da sul De fuga nesse Porsche azul Ela me pede pra eu jurar que nunca mais eu vou me afastar Eu vou segurar minhas juras pra coisas que um dia eu prometi Fé na maluca, tudo isso ela me procura Porque eu tenho a cura De toda a sua loucura Essa menina finge que me ama Eu fingindo que acredito Tá tranquilo, mas se engana E depois a gente faz isso tudo de novo Por noites escuras Tô no meu quarto ela nua Nem nem dormiu com a minha blusa Pode ficar que ela é tua Sem chorar na boa, te lê Lágrimas na maquiagem, pra quê? Hoje eu só quero o melhor de você Vamo embora, não pergunte por quê Uma noite de lazer Sei que tudo são fases Se ela gastar de subir e descer Igual eu e eu, ela volta e vai Uma noite de lazer Sei que tudo são fases Se ela gastar de subir e descer Igual eu e eu, ela volta e vai Ela não liga Toda se ela me procura Porque eu tenho a cura De toda a sua loucura Essa menina finge que me ama Tô fingindo que acredito Tá tranquilo, mas se engana E depois a gente faz isso tudo de novo Porque eu tenho a cura Toda se ela me procura Ela é uma cura Eu tenho a cura Toda se ela me procura 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 Tudo de gelar Tudo de gelar Tudo de gelar